Salve galera e mais um vídeo relacionado a treta entre o MC Pose e o Paiva, pois dessa vez quem se posicionou e mandou papo para os dois foi o MC Riense P mediante aí uma nota no seu Instagram. Eu vou ler essa nota aqui para vocês, mas antes se liga só no que o influenciador Igor Albuquerque voltou a falar aí sobre essa treta e o recado que ele mandou para o MC Paiva. Olha ele aí, olha. É rapaziadinha, a internet tá cheio de personagem. Tá cheio de personagem aí, ó. Restart, mano. Caramba, mano. Seu passado te condena, hein, Restart. Restart e querendo roncar ainda, mano. Puta, mano. Onde ela vai chegar, hein, mano? Restart, ó. O Restart começou a fumar maconha na avenida ali, ó. Na esquina. Começou a fumar maconha na esquina e acho que começou a achar que era malandro, que era bandido, sei lá. Tá? Aí começou a bater palma, mandar umas rimas. Aí já era. Aí todo mundo começou a acreditar que é isso mesmo, que vivenciou aquilo, mano. É fraude. É farsa, entendeu? É farsante. Não é, não é o corre, nunca foi, não. Não é o crime, entendeu? Esses caras não sabem nem o que é sofrer na vida, mano. Num sistema mesmo, sofrer mesmo, passar pelos bagulhos loucos mesmo, tá ligado? O mundão, quem tem entendimento sabe, mano. O que eu tô falando? Preciso ficar aprovando nada. Não sabe o que é a parada louca mesmo, não. Ver o negócio louco mesmo acontecendo assim, ó. Não sabe, não sabe. Não adianta. Não me engana, não. Não, entendeu? É, filho, não sabe. Correr mesmo de polícia, pular no mato ali, ó. Pular uns muros. Ser algemado. Não é mérito, entendeu? Não é mérito pra mim. Mas, mano, nós já sofreu. Nós já passamos uns negócios. Nós já fomos envolvidos. Nós já fomos vida louca mesmo. Não sabe o que é andar no algemado dentro de um camburão, cheio de vagabundo. Tomar uma ducha gelada na cabeça. Não sabe, cara. Uma ideia com mais de 50 mentes pensantes, mais de 50 vagabundos dentro de um quadrado assim, ó. Não sabe o que que é, cara. Não sabe. Não adianta. Mas canta as paradas, mano. Não é, não é, não é. Sentir adrenalina mesmo, correndo no sangue, fio. Não sabe o que que é isso, cara. Não sabe, entendeu? É, fio. É restart. Isso aí, os caras é estourado, mano. Os caras estouram porque tem os caras por trás, fio. Empresário ali, ó. Injetando, investindo. Comprando views, é. Comprando seguidor. Fazendo os marketing. Por isso que estoura. Aí é fácil, cara. Mas quero ver estourar mesmo ali, pobre e louco ali, ó, mesmo. Aí é poucos, fio, fio. Aí é poucos, né. Não é pra qualquer um, não. Ser real mesmo, verdadeiro ali, ó. Vida louca mesmo. Viveu mesmo. Presenciou. Viveu a parada mesmo. É poucos, fio. Geraçãozinha nova, fio. Cs MC aí, só por Deus. Só o Badassol, o Badarosca. Aí é restart. É o Kiko, malandro pra caralho. Ameaça os outros. E acha que tá legal, tá aí por isso mesmo. É, fica aí, bobinho. Fica. Ó, quem me conhece sabe. Já sabe das paradas que eu já fiz, deixei de fazer. Nós já foi bicho doido, já. Hoje em dia nós tá tranquilão, cara. Cê é louco. Hoje em dia nós tá como? Mó paz. Mas, vixe, já aprontei, hein. Aí hoje em dia, mas também vários livramentos na minha vida. Vários. Só Deus, pô. Eu tô vivo hoje em dia porque foi Deus, mano. Porque já aprontei, viu. Quem me conhece sabe do mundo real, da rua, entendeu? Preciso provar nada pra ninguém. É, moleque. Se eu fosse começar a lançar um som, fio. Lançar as músicas, eu ia passar a vivência mesmo. A realidade mesmo. Baseado em fatos reais. Só que o meu é verídico, não é mentira, entendeu? Não é personagem aqui. Aqui nós não é personagem. Aqui nós é a realidade, entendeu? É, molequinho. Começasse é porque, sei lá, não brise muito nisso aí. Mas se eu começasse a lançar, hein. Colocar esses caras no bolso, fio. Qualquer coisa, coloca nós nas ideias na live aí, hein, moleque. Chama na live, nas ideias na live. Chama nas ideias na live, moleque. Só por Deus, mano. Por sua vez, o MCSP se posicionou dizendo o seguinte nos seus stories. Sobre o Pose e o Paiva tretando, acho que os dois são ícones bem fortes e deveriam repensar. Os dois são moleque de coração, muito puro. Nosso funk já é tirado por vários. E nós que somos os pilar da parada, se estranhar, não vira. Esse só é meu pensamento sobre, tá ligado? Não sou santo e nem bom samaritano. Bagulho é nós colocar nosso nome no topo do mapa. E infelizmente não conseguimos sozinho. Precisamos um do outro. Esse foi o recado aí do MCSP pro Pose e pro Paiva. Agora deixa você a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Valeu por assistir até aqui. Fortalece com o teu like. Se inscreva no canal. Valeu, até a próxima.